E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Just Cause 3 Esse jogo lindo, jogo maravilhoso, jogo muito divertido, jovens E hoje a gente vai fazer o Tour Céus de Sirocco, o que que é isso? É um desafio de traje de wingsuit, sim velho, você diz isso no título, né? O que eu tô explicando não? Mas enfim, o nosso objetivo aqui vai ser subir, descer de wingsuit e fazer um percurso insano E com isso é bom porque a gente ganha algumas peças que são importantes pra fazer upgrades no recoil, na arma e tudo mais Bom, olha, já se liga só o nível da visão, só se liga só Olha que coisa feia, né? Que lugar horroroso, né, jovens? Enfim, então vamos lá, partiu E3, E2, E1, foi Desci, beleza, ele já colocou ali o wingsuit Cara, eu mando bem, razoavelmente bem de wingsuit, tá ligado? Vamos ver se eu vou conseguir Ai, caralho, por enquanto tá bom, beleza, outro perfeito Ok, não, vou no vermelhinho aqui, eu não vou no aberto não, talvez ele valesse mais ponto, mas foda-se Na planada maior, rico, eu tô perdendo bastante o controle, tá bem difícil Ótimo, ótimo, não é perfeito Tem um amarelinho aqui, vamos ver quanto que se consegue dar, ele dá perfeito e dá ponto normal também É que eu acho que deve existir rotas que você pode fazer, né? Aqui no ar eu acho que eu tô fazendo a rota mais básica, se pá, que é a rota reta, né? É isso mesmo, tem rotas Acabei de ver que aqueles amarelinhos que eu podia ter pegado lá, por isso, num caminho alternativo Ok, tamo indo muito bem por enquanto, jovens Não vê também nenhuma parte muito difícil, não Será que eu consigo aqui? Ó, vou arriscar, vou arriscar, foda-se Hum, deu ótimo, não foi lá essas coisas não, mas a gente vai arriscar esse caminho externo aqui Beleza, peguei Ai, plana mais, plana mais, amiguinho, plana mais, rico, boa, garoto Tava com bastante velocidade, tava planadinha, me tirou, me jogou pra cima Ah, olha, o azul, ele libera outros checkpoints, hein, jovens Ai, 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 ai Ai, boa, plana, 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 um pouco mais, plana um pouco mais Mais alto, mais alto, garoto rico, mais alto rico É agora É o final, eu não vou conseguir Ah, calma Eu posso fazer isso? Não posso Puta, não posso, devia ter terminado de qualquer jeito Cacete Cacete, velho, três engrenagens e foi mais ou menos Eu queria tentar de novo, ó Eu ganhei o mod de engrenagem, olha aí, ó, que beleza Agora eu posso des... Olha, que legal, velho Vocês viram o que eu posso fazer agora? Eu não podia fazer antes, então isso aqui é bom, mas a gente vai tentar de novo Foda-se Vocês viram, agora eu posso soltar e já emendar direto no traje, velho Antes eu tinha que ficar paraquedas, traje e paraquedas Agora não, agora eu posso já emendar direto no traje Make switch Partiu, pulei Vamos que vamos Já fiz aqui, ó, a primeira base ali Foi bem Beleza, aí, ó Boa, outra base muito boa, calma Aí agora a gente vai pegar aqui, ó, e já vai virar pra esquerda aqui, ó Vira, 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 vira rico, vira rico, vira rico Boa, garoto Foi ótimo, não foi perfeito, não, mas eu acho que foi um caminho melhor porque foi um caminho mais longo, né Vamos lá, ó Já vou aqui freando bem pra ele pegar um pouco mais de altura, garoto Isso é muito legal de fazer, velho É muito legal de jogar com essa bagaça, meu Deus Vamos lá, manda aqui mais um insulto aqui, ó Pela direita agora, porque é azul, é azul Vamos pelo caminho azul com a marca amarela Parece ser o caminho desafio, mas parece ser o caminho que dá mais ponto, velho Mais uma engrenagem aqui, beleza Tô vendo aqui o caminho, ó Tem um pela estrada, pelo túnel, velho Pelo túnel, é isso que a gente vai fazer, mano Na moral, eu sou doidão, mano Sou doidão mesmo, doido Ai, 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 ai Ai, ai, não, 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 não Caraca, eu bati num poste, parceiro Ah, não, isso é muito divertido, velho Vamos tentar uma terceira vez Eu preciso de quatro engrenagens restantes pra desbloquear esse mod, ok Então se eu fizer isso aqui na real e tirar Eu tenho três pontos Se eu fizer seis, aí vai faltar só uma engrenagem pra eu liberar outro mod, cara Isso é muito legal, né Então vamos, porque a gente já viu que a gente vai fazer o caminho Eu quero fazer o caminho do túnel Essa é a real Partiu, pulei, ó Já pegamos o primeiro Vamos devagarzinho Vamos tentar planar bastante Entendeu? E aqui, ó, mais pertinho a gente dá um Uma embicadona master E plana de novo Vamos usar a velocidade a nosso favor aqui, velho Mais um perfeito Eu vim pelo lado errado Não é o lado que eu queria vir esse aqui, mas tá valendo Foi que foi, garoto Tão me emendando Opa Hum, esse aqui foi ruim, velho Esse aqui não foi perfeito Mas esse aqui foi Dar aquela levantada de voltar Eu preciso ficar mais alto e mais devagar, Rico Pra gente ter mais precisão aqui no bagulho Vamos dar o pela esquerda aqui, ó Porque o azulzito Azulzito parece ser sempre a melhor opção, né, mano Boa, garoto Ai, ai, agora, ó Aqui já é a primeira A primeira A cobrácia Garoto, passamos no meio das antenas, velho No meio das antenas, velho Vai segurando, parceiro Agora já melhorou, hein Calma Vamos descendo por aqui, ó O caminho da esquerda me parece ser uma opção melhor Uma opção que tem mais checkpoints Esse aqui eu fui mal Esse aqui eu fui mal Mas beleza, ajeitei Puta, eu não sabia que ia aparecer isso do nada, mano Ai, 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 ai Beleza, pegamos mais um engrenar Mano, o desafio é difícil mesmo, velho Difícil mesmo Não é fácil, não Tem que fazer assim aqui, ó Ai, cacete Ai, cacete Vamos lá, Matoff Tem que mandar um perfect aqui, garoto Essa foi boa Ganhei ali uma conquista Você tá engrenando, jovens Foi bonito Fizemos pontuação máxima nesse desafio Se você gostou, você quer mais desafios Não esqueça de avaliar Deixando seu joinha, seu favorito Que jogo legal, né, mano Caralho Ó, falta dois engrenados agora Pra liberar o próximo desbloqueio Que é mão firme, velho Olha aí, ó Você tá maluco, hein, jovens Então é isso aí Muito obrigado, pessoal Por ter assistido esse dia até aqui Vamos testar Aliás, antes de tudo Vamos testar o meu mod de novo Vamos, vai Sem pressa Os vídeos de Just Cause Nunca ficam curtos, né Porque são sempre os vídeos cabulosos Ó, a gente vai jogar ali A bagaça, certo Toda aquela pedra ali A gente vai jogar e Ô, marre, garoto Agora aqui, ó Ô, cacete Agora eu errei Vamos lá, ó Mirou ali Jogou o ganchinho Apertou Olha aí, rapaz Olha aí, rapaz Isso aqui pra fugir Isso aqui vai ser Um tesãozinho, jovens Que coisa bonita Coisa bonita Já soltei o gancho Olha só como eu sou voadeiro, rapaz Me respeita É isso aí Vamos terminando esse vídeo Assim, um beijo no popô direito Aquele que está tatuado Just Cause 3 Tamo junto Um beijo Até a próxima Fui Tchau Tchau